em Rio de Janeiro. Entre as vítimas estão justamente dois policiais militares. Raquel Morim vai aparecer aqui na tela, já está aqui comigo para contar a história deste caso, que além de tudo, além de envolver a morte de quatro pessoas, causou ali uma perseguição dessas dignas de cinema, mas sem dublês, sem final feliz, porque afinal de contas, quatro pessoas morreram. Que história foi essa, Raquel? Boa tarde. Sem dúvida, Yuri. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Os dois carros envolvidos no acidente, Yuri, ficaram completamente destruídos. As imagens são impressionantes. Essa perseguição ocorreu na madrugada desta quarta-feira. Segundo a Polícia Militar, dois agentes estavam em uma ação de patrulhamento na linha vermelha, uma importante via expressa aqui do Rio de Janeiro, na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Eles deram ordem de parada para um veículo, mas os ocupantes não obedeceram e fugiram do local. A partir daí, começou a perseguição, que durou mais de 20 quilômetros. Os dois veículos saíram da Baixada Fluminense, passaram por pontos da Zona Norte da cidade, como Ilha do Governador, Complexo da Maré, Caju, Elevado Paulo de Fronten, entraram no túnel Rebouças, no sentido Jardim Botânico, já na Zona Sul da cidade. E na saída do túnel, na curva de descida, os dois veículos capotaram. A viatura da PM ainda chegou a bater uma árvore. Os quatro ocupantes morreram na hora. Os PMs foram identificados como Bruno Paulo da Silva, de 38 anos, e Bruno William Batista de Souza Ribeiro, de 30 anos. O Bruno da Silva era casado, deixou a esposa e dois filhos. E o Bruno Ribeiro também deixou a esposa e um filhinho, de 4 anos de idade. Os dois eram lotados no batalhão de policiamento em vias expressas. Ainda não há informações, Yuri, se o carro perseguido ou os ocupantes tinham alguma irregularidade. Nas imagens que foram feitas logo após o acidente, é possível ver marcas de tiro no veículo de passeio. Na manhã de hoje, os dois carros passaram por perícia. As investigações estão a cargo da 15ª DP, a Delegacia da Gávea, que é de onde nós falamos ao vivo, aqui na Zona Sul do Rio. Agora vamos acompanhar, porque ainda existem muitas perguntas a serem respondidas nessa história. Volto com você. Sem dúvida alguma, que história. Raquel Amorim, obrigado por enquanto pelas informações. Pedro Duran já comigo para ajudar a gente a entender como foi essa perseguição terrível de acabar com quatro mortes e num total aí de 20 quilômetros, se não me engano. Mais de 20, quase 30. Quase 30, impressionante. Boa tarde, Pedro. Tudo bem, Yuri? Boa tarde para você, para quem acompanha o Brasil Meio Dia. Pois é, você vê aí as imagens, né? Mas completamente destruídos, olha isso. Completamente destruídos. E a gente vai explicar por que esses carros ficaram desse jeito, mostrando justamente qual foi o trajeto que esses bandidos fizeram. Ou seja, eles percorreram quase 30 quilômetros em uma das vias mais expressas do Rio de Janeiro, que é a linha vermelha, que liga a região central, a Zona Sul do Rio, a estradas. E aí, consequentemente, faz a conexão de todo o Rio de Janeiro, o mapa do Rio. Vamos colocar aqui na tela, Yuri, para a gente poder ver, para situar quem está acompanhando a gente. Nós estamos aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, Nilópolis, Meriti, Caxias. Aqui o aeroporto do Galeão. Aqui o aeroporto Santos Dumont. E o Cristo Redentor aqui, Santos Dumont. E eles percorreram toda a linha vermelha. Então, vamos lá. Começaram aqui, em Duque de Caxias. Aí, já aparecendo aqui a linha vermelha. Nessa região. Aqui começou a perseguição. Aqui próximo tem até um batalhão do Corpo de Bombeiros, onde eles costumam fazer algumas blitz, enfim. É uma área que costuma ser policiada, porque é a entrada na capital fluminense, né? Então, ali você tem bastante policiamento. percorreram a linha vermelha. A gente vai junto com ela no mapa. Você vai ver que ela vai passar ao lado do aeroporto do Galeão. Aqui. Seguindo para a zona sul do Rio de Janeiro. No fundo, onde fica a Federal, né? A FRJ. Descendo. Aqui é a Paulo de Fronten, né? Que é a continuação. Até chegar no túnel Rebouças. Que é esse aqui, que a gente vê aqui. Aqui você tem toda a zona sul do Rio de Janeiro. Copacabana, Ipanema, Leblon mais para o canto ali. Aqui é Botafogo, Glória, Catete. Onde foi o acidente? Foi exatamente aqui. No finalzinho do túnel Rebouças. Cleber Rodrigues, nosso repórter, até me ajudou. No finalzinho do túnel Rebouças, logo na saída, para quem vai no sentido do jardim botânico. E aí, o que acontece? Essa pistinha aqui, essa via bem pequenininha, é uma via super estreita. A malsa super estreita, é. Eu vou pedir para tirar o espelhamento do mapa, para a gente poder só trocar aqui, para mostrar a visão do lugar. Pode colocar de novo, por favor. E aí a gente consegue ver aqui a visão de quem desce. O que os... Para trás aqui está o túnel Rebouças. Exato, logo depois da saída do túnel. Vou até virar aqui para a gente poder ver o túnel. Vocês estão vendo ali o finalzinho do túnel Rebouças, certo? Aí aqui é para quem vai para o jardim botânico. Se você seguir reto, você vai no sentido da lagoa. Se você entrar aqui, você vai no caminho onde esses suspeitos fugiram da polícia. Olha o que aconteceu. Eles estavam em uma velocidade tão grande, Yuri, que eles foram reto nessa muretinha aqui. Você vê que tem uma mureta? E os carros vararam essa mureta. Foi aí que houve o capotamento aí, que eles de fato tiveram esse acidente registrado e por isso que ficaram destruídos, né? Exato. É, acho que o importante, né, como o Pedro mostrou, que faz todo um percurso ali pelo Grande Rio, desde a Baixada Fluminense, entrando na cidade do Rio de Janeiro, pelo caminho da Linha Vermelha. E o túnel Rebouças, que é um túnel super conhecido, acho que é o mais conhecido túnel do Rio de Janeiro, assim como o túnel Santa Bárbara, mas enfim, é um túnel bastante importante, de muito movimento em dias normais, em dias, né, em horário comercial e de fato essa pista aqui é uma pista que passa um carro só, muito estreita e em alta velocidade, não conseguiram fazer a curva, passaram reto e aí com isso teve a colisão também da viatura policial e aí as imagens são impressionantes. Isso dá uma dimensão, né, de quando eles saem daquele túnel com três faixas mais largo e depois entram por esse caminho mais estreito, em vez de seguir por aqueles viadutos que iriam para a zona central e para a zona sul, acabaram pegando ali e aí provocando esse acidente terrível e passando por um longo trajeto da cidade do Rio de Janeiro, trajetos que dependendo do horário são bastante movimentados. O estrago, as consequências desse acidente poderiam ter sido ainda piores. A gente viu de dia, né, agora você imagina isso à noite, escuro, ali é super mal iluminado, então você tem praticamente em alta velocidade um acidente iminente ali naquele local. É isso, é isso, para entender, enfim, claro que ainda vai haver toda investigação para esclarecer as circunstâncias desta perseguição e por que esses motoristas não pararam, não atenderam ao pedido de terem sido parados pelos policiais e fica essa tragédia de duas famílias, né, dos policiais que acabam ficando, deixando crianças órfãs. Obrigado por enquanto, Pedro Duran. Ainda no Rio de Janeiro, a polícia investiga uma denúncia de racismo contra uma advogada em um shopping. Ela teria sido abordada por seguranças ao tentar sair de uma loja. A gente vai de novo para o Rio e agora quem vem trazer as informações é o Kleber Rodrigues. Vamos ver. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Crimes Aciais e Delitos de Intolerância. A advogada Ingrid Sousa afirmou à polícia que foi até uma loja da Zara em um shopping na Barra da Tijuca, comprou alguns itens e que quando deixava o estabelecimento, o censor antifurtos da loja foi acionado. Ela retornou para o estabelecimento e a gerente, segundo a Ingrid, afirmou para ela que constava no sistema uma blusa como não paga. Ela mostrou a nota, foi liberada.